Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o sétimo dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, neste momento, colocar aos pés de Nossa Senhora as nossas intenções, pedidos e necessidades, para que ela leve até Seu Filho Jesus e interceda por nós. Antífona Flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu, ó mãe virgem singular, doce mãe sempre virgem. Aos carmelitas, dai privilégio, estrela do mar, rainha e mãe do Carmelo, que fizestes grandes milagres através do santo escapulário. Cobri o mundo com o esplendor de vosso imaculado coração, para que seja enfraquecido o reino do mal e do pecado, e todos os povos se aproximem de vós, para imitar vossa pureza e caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Bendita e imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, Vós que tratais com bondade inteiramente especial, aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito. Volvei sobre mim também um olhar propício e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza. Pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito. Aumentai em minha fé a esperança e a caridade. Ornai a minha alma com as virtudes que me façam agradável ao vosso divino Filho e a vós. Assisti-me durante a vida, consola-me na morte, pela vossa amável presença, a Santíssima Trindade, como vosso Filho dedicado, para vos louvar e bem dizer eternamente no paraíso. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã para o nosso oitavo dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.